E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Luca. Hoje nós vamos fazer um helicóptero de bexiga. Olha só que legal. Um brinquedinho bem fácil de fazer, tranquilo, mas que você vai fazer na supervisão de um adulto. Chama um adulto pra te ajudar, porque vai ter coisa que vai cortar, vai ter coisa que a gente vai ter que furar. Então vai ter coisa que vai machucar se você não mexer direito nesses negócios, tá bom? Mas vamos lá, do que você vai precisar pra fazer o seu helicóptero de bexiga? Primeiro, obviamente, uma bexiga. Não importa a cor, é bexiga que você gostar aí. Um potinho de tinta guache ou tinta de tecido vazio que você já tenha usado ou que tenha ressecado e você pode jogar fora o conteúdo que tá dentro. Pode ser também algum outro potinho que você tenha e não precisa ser necessariamente de tinta, desde que seja um potinho relativamente pequeno e leve e tenha essa facilidade de ter uma tampinha. Facilita bem a coisa. Três canudos desse que entorta, que é com isso que a gente vai fazer as hélices do nosso helicóptero. Um canudo um pouco maior. Esse aqui é um pedaço de mangueira que eu peguei, eu cortei. Tinha uma mangueira aí que a gente não usa, eu cortei um pedacinho. É pra colocar a bexiga aqui, a boca da bexiga. Pra ficar mais fácil, porque se não tem que colocar na tampa do potinho, vai ser uma tranqueira esticar a boca da bexiga pra colocar na tampa. Uma tesoura, de preferência uma tesoura sem ponta. Tô usando essa porque eu fiz o favor de perder mais uma vez a minha tesoura sem ponta. Você usa uma sem ponta. E algumas folhas de papel. Eu tô usando papel sulfite, mas pode ser papel de caderno. Qualquer outro papel que você tiver aí à sua mão. É com o papel que a gente vai fazer também as hélices, junto com os canudos. E alguma cola. Cola de madeira, cola branca, cola quente. A cola que você tiver disponível aí. Que a gente precisa deixar as coisas um pouquinho firmes. E é esse o material. Bora fazer o nosso helicóptero de bexiga. Bom, nós vamos começar fazendo as hélices, que são o 3, né? Do nosso helicóptero. Então você vai pegar o seu canudo que dobra, dá uma esticadinha nele e vira mais ou menos 90 graus, dessa maneira. Como as hélices são de papel, a gente precisa dar uma calculada mais ou menos. Por quê? A hélice vai ficar mais ou menos assim, ó. Com um pedacinho sobrando pra fora. Mas não vai ser desse tamanhão todo aqui, não. Então você vai poder usar um pedaço um pouco menor. Você pode cortar a sua folha aí no meio, talvez. Se for uma folha sulfite, é mais garantido. Senão você vai ter que calcular. Você corta a sua folha sulfite no meio, com tesoura, régua, ou dessa maneira que eu tô fazendo, como você preferir. E olha só que interessante. Meia folha sulfite vai ficar mais ou menos aqui do tamanho do nosso canudo. Isso é bom, é bom sobrar um pouquinho aqui, porque um pedaço do canudo vai ficar aqui dentro do potinho. A gente vai enfiar aqui o canudo. Então precisa ter uma sobra aqui. Então esse tamanho se revelou ser ótimo. A partir daí, o que você pode fazer? Você pode pegar mais ou menos a grossura aqui e medir pra cá, também do outro lado, pra cortar o papel. Então a gente corta o papel mais ou menos o dobro do que fica desse lado. Deixa assim também, sobrando uma pontinha aqui, tá? Pra fazer esse cálculo. Então eu calculei aqui. Então eu vou cortar mais ou menos aqui. Um pouquinho mais da metade. Um pouquinho maior do que esse pedaço aqui. Pra compensar o que ele vai passar aqui pelo canudo. A gente vai perder um centímetro mais ou menos aqui. Então você compensa aqui desse outro lado. Então eu tô calculando aqui de olho, que é mais ou menos isso. Você pode usar uma régua, por exemplo. Pra calcular aqui, ó. A gente vai ter mais ou menos três centímetros e meio de um lado. Então você faz quatro centímetros e meio do outro, pra fazer o seu corte. Então é mais ou menos aqui. Vou marcar com a unha. Você pode usar uma caneta, o que seja. Depois de marcar, você corta mais uma vez esse pedaço. Com régua, tesoura, ou do seu método preferido. Porque a nossa hélice vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos. Não exatamente assim, mas vai ficar mais ou menos assim. Então agora que a gente tem esse pedaço feito. A gente vai passar cola. Nesse caso, eu vou usar cola bastão. Mas você usa a cola que você preferir. Como eu disse no começo do vídeo. Então a gente vai colar o canudo aqui. Eu vou passar a cola de um lado do canudo. E vou colar no meu papel. Mais ou menos aqui. Com a pontinha sobrando embaixo e em cima. Dessa maneira. Agora a gente passa a cola do outro lado do canudo. Que ficou exposto. E também no papel. Porque a gente vai colar esse papel aqui. Um lado no outro. E dobra. Dobra aqui para ele ficar certinho. Espera colar. Não tem problema sobrar coisa. Não se preocupe. Sobrar sim. O importante é você ter uma hélice legalzinha aqui. Assim. Desse jeito. Um pouquinho firme. Você pode cortar o que restar. Por exemplo. Restou aqui. E a gente dá uma cortadinha de leve. Nessa ponta aqui. Sobrou. Mas é importante você reparar aqui. Veja só. O ângulo do canudo aqui. Ele ficou. Não ficou 90 graus. Ele ficou digamos. 75, 80 graus. Tenta fazer. Exatamente igual. Ou mais próximo que você conseguir. Nas três hélices. Que nós vamos fazer três dessa. Então pode fazer mais duas. Tentando o máximo possível. Ficar exatamente igual. O ângulo do canudo. E o tamanho do papel também. Se ficar um pouco diferente. O tamanho do papel. Não tem problema. Que você pode corrigir depois. Com a tesoura. Aqui por exemplo. Sobrou aqui. Nesse pedaço. E no outro. O outro ficou um pouquinho maior. Mas não tem problema. A gente corta o que sobrar. Tá? E aqui estão. As três hélices prontas. Agora. Tá na hora da gente partir. Para o próximo passo. Que é pegar o seu potinho de tinta. E fazer três furos nele. Na mesma altura aqui. Tá? Você escolhe uma altura. E tenta fazer na mesma altura. Imagine. Pega o potinho. Imagine um Y aqui. Um Y. Um Y com três ângulos iguais. Você vai fazer os buracos aqui. Com uma certa distância. Vai ter que ter a distância certa entre os três. O cálculo disso vai depender do seu pote. Você pode fazer de olho. Né? Não precisa ser perfeito. Você não precisa pegar uma calculadora. E calcular certinho a distância aqui e tudo. E é difícil fazer com régua isso. Então você imagina um Y. E nas três pontas desse Y vão estar os três buracos. Então você faz o buraco aí com o que você achar melhor. Com uma tesoura. Com uma faca. Eu vou fazer os três buracos e já volto para te mostrar. Olha só. O que eu fiz. Os três buracos aqui. Mais ou menos uma distância igual entre eles. Formando um Y. Se você une os três. Você consegue fazer um Y. Eu usei ferro de solda para fazer esses buracos. Se você for fazer isso. Aliás. Com qualquer coisa que você for usar para fazer esses buracos. Pelo amor de Deus. Chama seus pais. Algum adulto responsável. Para te ajudar. Que isso aqui é perigoso para caramba. O importante desses buracos. É que passe o canudinho da sua hélice. Que ela vai ficar presa aqui. Só que. Se você reparar bem. Se a gente largar assim. Ela fica meio caída. Então você vai usar alguma cola. Alguma coisa. Você vai ter que ter um pouco de paciência. Que você vai usar uma cola. Você vai colocar a hélice. Vai deixar. Não ela reta assim. Mas ela um pouquinho levantada assim. E essa parte aqui da hélice. Essa parte aqui da hélice. Você deixa ela um pouquinho caída. Em relação a essa saída de ar aqui do seu canudinho. Então seu ar está saindo por aqui. Você vai deixar ela caída para cá. Assim. Então essa ponta do canudinho. Tem que estar apontando para baixo. Mas não muito. Só um pouco. De levinho. Então você faz isso. E aí. Arranja um jeito de prender isso aqui. Com uma cola para ficar firme. E faz isso com as três hélices. Também vai ser bom você usar uma cola para prender aqui. Não só para segurar a sua hélice. Mas para selar o buraco que vai ficar aqui. Porque o buraco não vai ser 100% redondo. E encaixar direitinho aqui. Vai escapar ar se você não cuidar. Certo. Então você arranja uma cola para colocar em volta aqui. Para ficar tudo bem selado. E aqui está o resultado de colar as hélices no nosso potinho. Olha que legal. Colei todas elas. Eu fiz um buraco muito grande aqui. Então eu tive que exagerar na cola. Usei cola quente. Porque a cola quente é a melhor para isso. Você usa a cola que você tiver disponível. E tentei selar o máximo que eu consegui. Esses buracos para não escapar nenhum ar por aqui. E veja aqui dentro. O canudo está até um pouquinho mais curto. Eu cortei um pouquinho a ponta de cada hélice que vai aqui dentro. Que estava muito comprido. Então você pode cortar se você achar que fica muito comprido. Tá bom? Então feito esse pedaço. Agora a gente vai se preocupar com a tampa desse potinho. A gente precisa fazer agora um buraco aqui. Para entrar o nosso canudo. No meu caso o nosso pedaço de mangueira. Para ele ficar aqui. Bem nessa ponta aqui. Na ponta não né. Para ficar aqui no meio da tampa nossa. Então eu tenho que fazer um buraco aqui. Grande o suficiente para passar o canudo. Depois selar. Mais ou menos no mesmo esquema das hélices. Então faça com o que você tiver em mãos. Uma furadeira. Um ferro de solda. Uma tesoura. O que seja. Na supervisão de um adulto. Sempre peça ajuda a um adulto. Pelo amor de Deus. Então eu vou fazer o buraco nisso aqui. Eu já mostro para vocês como é que vai ficar o negócio. Olha aqui que beleza. Eu fiz o buraco. Usei um ferro de solda. Como eu falei. Você pode usar tesoura. O que for. Que você tiver a mão. E ele ficou de um tamanho muito bom. Para eu colocar o meu pedaço de mangueira aqui. Olha só. E agora eu vou selar aqui fora. E aqui dentro com cola quente. E você pode usar. Como eu falei já várias vezes. Pode usar cola tenais. Se você tiver aí. Cola de madeira. O que for. Você só vai ter que ter muito mais paciência do que eu. Porque a cola quente seca rapidão né. Então vamos lá. Vamos selar isso aqui. Olha que eu coloquei bastante cola em volta. Você vai fazer isso também com a cola que você escolher. Você pode usar até duro epóxi. Epóxi aqui. É uma boa. Só fica um pouco pesado demais né. Quanto mais leve você conseguir fazer isso aqui melhor. Selei por fora. Agora selar aqui por dentro. Pronto. Selei por dentro também. E gente. O brinquedo. Tá pronto. Você só vai agora rosquear aqui a tampa. No seu potinho de volta. Olha só que belezinha ó. Aponta aqui onde vai a bexiga. Tudo selado. As hélices. Agora o que você vai fazer. É encher a sua bexiga. E aí colocar a boca dela aqui. Nesse canudo que vai jogar o ar aqui pra dentro. Esse ar só vai ter três lugares pra escapar. Que são os canudos. Então o ar vai sair por cada canudo aqui. Vai empurrar ele em sentido de girar. Sentido horário ou anti-horário. Dependendo pra onde você apontou os seus canudos. E a hélice vai manter ele no ar. Ou vai fazer ele subir. Ou vai pelo menos deixar a queda dele mais devagar. Dependendo do peso dele. E da bexiga. A minha bexiga é de baixa qualidade. Eu não acho que ele vá pra cima. Então. Vocês lembram quando eu falei que o seu helicóptero. Podia ser do tipo que ia ou subir. Ou descer devagar. O meu é esse segundo tipo. Ele desce devagar. Então eu precisaria de um lugar alto. Pra fazer o teste. Soltar ele de um lugar alto. Pra gente filmar ele devagarinho. Mas eu não tenho um lugar alto pra fazer isso. Então eu vou tentar mostrar mais ou menos pra vocês aqui. O negócio é o seguinte. No caso do meu helicóptero. Como ele ficou. Eu tenho que soltar ele com a bexiga pra cima. E eu solto já girando ele. No sentido oposto do buraquinho aqui. Então eu giro ele assim. Vamos ver. O que vai virar. Dura pouco. Aqui ó. Com outra bexiga. Porque aquela lá já tá meio detonada. Você viu que ele girou mais rápido. Aliás, tá girando até agora no chão. E se você soltar sem a bexiga também. Ele também funciona. Mas então por que que precisa da bexiga, Luca? Meu Deus do céu. Se ele gira sem a bexiga. É porque a bexiga vai fazer com que saia ar. De cada canudo desse aqui. Cada canudo tendo uma propulsão a ar. Vai fazer ele girar mais rápido. E ele vai durar mais tempo no ar. Do que se eu só simplesmente soltar ele. Sem bexiga nenhuma. Ele cai com uma pedra. Com a bexiga. Ele cai com uma pedra um pouco mais leve. Então se você arranjar uma bexiga de boa qualidade. Uma bexiga bacana. Que não seja dessas que nem a minha. Que custou 10 reais por 50 bexigas. Ele vai ficar muito mais tempo no ar. E joga ele de cima de algum lugar. Se a sua casa tiver dois andares. Joga de lá de cima. Que aí você vai ver ele girando. E se mantendo muito mais tempo no ar. Faz o teste. Joga ele sem bexiga. Pra você ver do lugar alto. Pra você ver como ele cai bem mais rápido. Ele vai girar. Mas ele vai cair bem mais rápido. E Luca. Por que que esse helicóptero que você fez foi do tipo 2. Do que que só cai mais devagar e não sobe. Porque isso aqui acabou ficando muito pesado. Então quanto mais leve você conseguir deixar essa parte aqui. Da onde vai a bexiga. Melhor. Se você deixar bem levinho isso aqui. Conseguir arranjar os canudinhos certinho. Você pode até tentar dar uma espremidinha aqui assim. Com alguma coisa. Pra ficar um ar mais comprimido. Vamos dizer assim. Então quanto mais leve você conseguir isso aqui. Mais ele vai pro primeiro tipo de que ele sobe. Ao invés de só cair devagar. Mas mesmo ele caindo só devagar. É um brinquedo legal. Tipo o paraquedas. Que eu já fiz aqui no canal. Tem um cartão aí no canto do vídeo. Se você quiser ver. Acho que tá nesse canto aqui. Se você quiser ver como é que faz o paraquedas. Com um saquinho plástico. É basicamente o mesmo tipo de brinquedo. Ele vai cair devagar. E é isso gente. O seu brinquedo tá pronto. Aqui ó. Um helicóptero de bexiga. Se ficar alguma dúvida. Você pode deixar o comentário. Tem outros vídeos na internet. De outras pessoas ensinando a fazer. De alguns jeitos diferentes um pouco. Então você pode procurar no YouTube. Que você vai achar potes diferentes. Canudos diferentes. Papel colado do jeito diferente. Vários outros jeitos que dão certo também. Tá? Mas se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um like. Pra ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui. Não esquece de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. E aí quem sabe o YouTube te avisa. Quando eu soltar vídeos novos. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço. Até lá.